Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Cicred Black, vem mudanças por aí. Pois é, o Cicred anunciou que as mudanças estão chegando para o seu cartão Black a partir de março e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Meus amigos, minhas amigas, para quem não me conhece, eu sou o Leandro Vieira do canal Cartões de Crédito, Alta Renda há sete anos e meio com vocês aqui pela plataforma do YouTube. Nós estamos também no altarrendablog.com.br, no Instagram e no TikTok com vocês. Pessoal, para quem não conhece o nosso clube, nós temos o clube do Clubinho, que é o clube do YouTube, onde você pode entrar como iniciante pleno, falar comigo diretamente por e-mail. O grupo Amo a Alta Renda Imersões de Passagens tem o e-mail direto comigo e recebe diariamente imersões de passagens mastigadinho para vocês no nosso grupo. Já no grupo Black Card Luxo, nós temos o grupo do WhatsApp, o grupo Diamante, o grupo de imersão e você pode falar comigo diretamente pelo WhatsApp, tirar dúvidas, esclarecer alguns assuntos diretamente comigo. Caso você queira entrar no grupo, é só clicar no seja membro do canal pelo YouTube e também mandar um contato para nós através do 16981019581, falar com o Edinho, que é meu irmão, que vai adicioná-lo nos nossos grupos aqui do canal. Meus amigos, minhas amigas, novidades aí não legais para o Black do Cicred. O Cicred Black, ele é ilimitado a salas VIPs do Lounge Key para o titular adicionais e convidados. E esse é o grande problema que nós teremos aqui pela frente no decorrer do vídeo. Bem, o Cicred Black, ele pontua dois pontos a cada dólar gasto, o spread de 1%, a validade dos pontos 24 meses e a anuidade do cartão 750 reais. Você pode contratar até 5 cartões adicionais junto ao Cicred Black, podendo então compartilhar os benefícios junto ao seu cartão adicional. Os adicionais têm livre também benefícios como o titular, ou seja, o titular do cartão adicional, os adicionais e convidados também, junto ao cartão adicional, onde você também pode levar convidados. Bem, como eu falei para vocês, a validade dos pontos é 24 meses, você transfere os pontos para os parceiros Latam, Azul e Smiles, sempre múltiplo de 10 mil. O cartão, ele traz consigo aí vários benefícios bons, principalmente com a pontuação de dois pontos por dólar e também acessos limitados em sala VIP. A anuidade é um outro diferencial legal junto a esse cartão, porque se você comparar um cartão desse que é ilimitado em sala VIP aos grandes bancos e bancos digitais, geralmente eles cobram entre 950 a 1800 reais. O Cicred Black, ele cobra 750, parcelado em 12 vezes, tá? Bem, o Cicred Black ainda, ele mudou a versão do cartão para essa versão que vocês estão vendo, essa que é a versão antiga, essa é a versão nova que eu já mostrei para vocês nos nossos vídeos, que eu já recebi o meu. O Cicred Black ainda anunciou que a partir de 10 de março, os clientes que têm o cartão Black não poderão levar mais ilimitado os clientes convidados, ou seja, como que vai ficar a partir de 10 de março de 2024. Os clientes Black do Cicred poderiam levar o titular, ilimitado, em qualquer sala VIP do Lounge Key, os adicionais, os 5 cartões adicionais, também ilimitados da sala VIP do Lounge Key, e também 3 convidados ilimitados por visita, e não mais ilimitados como é agora, ou seja, hoje você pode levar 30 pessoas junto à sala VIP que vai entrar. A partir de 10 de março, apenas 3 convidados ilimitados por visita. Caso você queira colocar mais gente para dentro da sala VIP, você irá pagar entre 35 a 49 dólares por acesso, ou seja, ele continua ilimitado para o titular, para os adicionais, e 3 convidados ilimitados por visita. E aí você me diz, Leandro, mas ele continua ilimitado? Sim, ele continua ilimitado, mas agora ele acabou com aquela farra de você poder levar um time de futebol dentro da sala VIP. E eu já contei na live, falei nos vídeos, o motivo disso está acontecendo. Essa perda de benefícios ao cartão do Secred Black é justamente devido a essa farra que vinha acontecendo em esses grupos que vêm de milhas. Eles levam esses grupos para dentro de uma sala VIP para mostrar para essas pessoas que não conhecem como é ter um cartão bom com acesso ilimitado em sala VIP. Então eles acabam vendendo os seus produtos dentro da sala VIP. Isso não agrada nem quem está na sala VIP, tampouco os portadores do cartão que andam dentro das condições normais que é o cartão, que foi criado para você viajar e levar consigo as pessoas ao seu entorno. Porque o cartão é um cartão VIP. Então você é VIP por ter um cartão desse. Mas quando você abre dessa forma, você está mostrando que não é nada VIP. Qualquer um pode fazer. E na verdade o cartão não é para qualquer um, você sabe disso. Então quando você aprende junto a ter o cartão de crédito e as condições de uso do cartão, você vai trabalhar dentro das normalidades do cartão de crédito. Então quando ele coloca três pessoas limitadas para convidados, você vai poder entrar você e mais três agora, a partir de agora, ilimitadas às vezes em qualquer sala VIP. Isso vai acabar com aquela farra que vinha acontecendo? Vocês sabem que praticamente diminui um pouco. Mas acabar com a farra não, porque eles podem emitir cartões adicionais. Logicamente que eles vão pagar a minha idade para os adicionais. No entanto, ele vai levar uma limitação menor dentro da sala VIP. Só que como ele é o titular do cartão, ele não pode entrar ele com outro cartão adicional e colocar seis pessoas. Ele vai poder entrar ele, ele dando um cartão adicional para alguém, essa pessoa pode levar três pessoas. Aí sim, seriam seis pessoas que ele levaria. Se eu der, por exemplo, um cartão para o Edinho, um cartão para minha mãe, um cartão para o meu outro irmão, cada um deles pode levar três pessoas. Então, logicamente, que estaria fazendo isso dentro do ciclo familiar. Não pode levar amigos? Lógico que pode. Está viajando você e dois amigos? Vai entrar. Você e três amigos vão entrar numa boa. O que eles estão barrando aí, logicamente, é essa modelagem, é você ficar pegando 30 pessoas e levando, cobrando, ganhando dinheiro com isso, fazendo aquela farra, quem entra na sala VIP, você me dá 10 reais, dá 20 reais, dá 30 reais, que eu te coloco para dentro. Então, muita gente faz isso. Tem gente que vende cartões adicionais para ganhar dinheiro hoje. Tanto que o Ducks, vocês sabiam que tinha oito cartões adicionais, hoje caiu para quatro. Eles vendem cartões do Ducks, porque ele é ilimitado ao Dragon Pass, Priority Pass e Lounge Key. Então, isso vem acontecendo. Com os cartões, com a Eterno também acontece muito isso. Nós temos aqui situações de pessoas que compram cartões de crédito adicionais. E isso é muito ruim, porque aquelas pessoas que andam direitinho com o processo, acabam pagando pelos maus. E os maus que fazem isso prejudicam aqueles que são bons. Então, só para deixar vocês cientes do que vem acontecendo e o que vai acontecer, a partir de 10 de março com o cartão de Cicred. Com isso, os cartões que eram ilimitados 100% em salas VIPs, só teremos nesse momento, por enquanto, até a gravação desse vídeo, o Autos do Banco Brasil Visa Infinity de metal e o Cicobi Black Merit, que também tem previsão de acabar com os acessos ilimitados para convidados. Então, ficaríamos apenas com o Autos do BB nessas condições do Brasil. Por enquanto, continua tudo do mesmo jeito. É tudo do mesmo jeito, o Cicred ilimitado, o Cicobi Black Merit ilimitado e o Autos do BB ilimitado também. Assim que eu tiver maiores informações de novidades do Cicobi e também do Autos, eu trago para vocês aqui em primeira mão pelo nosso canal Cartões de Crédito, alta renda, há sete anos e meio com vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Bruno Reit, um grande abraço. Brenda Oliveira, um grande abraço. Tiago Marlon, um grande abraço. Portela Leandro, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus.